A vida, minha vida, era muito doida, baseado noite e dia, baseado nessas coisas. É que eu te digo, sai dessa, meu, que é mais do que vazia. E aí, eu, sit back and let your mind be free, it's a old school jam, let your soul receive this, no drinks, no ass to sin, no bepunns, baby, just move to the beat, move your feet. Don't gotta get low, though, mature women, not looking for a whole note, got self-control, don't gotta take you home, though. Yeah, yo, hey, yo. Yeah, yo, hey, yo. Vê, teus olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Vê, só resta em você, nos poucos amigos, motivos em vão. Viu, desacreditado, no mundo queimado, por ser o que é. Vai, tão longe do pai, pensando e chorando, tua falta de fé. Sai dessa revolta, pensa e volta, quebra os teus grilhões. Pois, Deus, em vida plena, vale a pena retornar e ver, ver o amor antigo. O abraço, amigo, a festa começar. Pois, arrependido, mais um filho volta ao lado. Pois, arrependido, mais um filho volta ao lado. Pois, arrependido, mais um filho. Pois, arrependido, mais um filho volta ao lado. Sans que o seu filho se espelho, pois, arrependido, mais um filho. Pois, arrependido, mais um filho volta ao lado. Pois, arrependido, mais um filho. É, você, olha, o amor antigo a fé. Obrigado.